Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão nesse dia 8 de agosto de 2023? Tudo bem por aí? Eu sou Vinícius Rocha Moço, advogado do Consumidor, Especialista em Direito Constitucional, e hoje, pessoal, queria tratar aqui com vocês um assunto bastante triste, um assunto que me deixa bastante chateado, que é a fala absurda do governador Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais, pertencente ao Partido Novo. Ele fez uma fala muito absurda, uma fala completamente sem nenhuma conexão com a realidade, e eu queria tratar isso com vocês hoje, porque é um assunto bastante sério, tá, pessoal? Então, antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e ativar o sininho para receber as notificações. Também vou pedir para você me seguir nas redes sociais, elas estão aí na tela abaixo da minha webcam, onde eu compartilho diariamente dicas e notícias sobre direito do consumidor. Então, se você quiser ficar bem informado, me siga lá. Então, pessoal, hoje eu vou tratar aqui com vocês, eu vou ler muitas notícias, terão muitos links na descrição do vídeo, tá, porque eu quero abordar vários aspectos desse caso, tá? Não vou simplesmente tratar da fala dele, mas também queria falar um pouco sobre o que está, o movimento que está acontecendo em torno do governador Romeu Zema, que já tem aí especulações da candidatura dele para 2026. A gente mal saiu de uma eleição, já estamos falando de 2026, mas, infelizmente, são assim que as coisas são, tá? Mas a primeira coisa que eu queria abordar com vocês é especificamente a fala dele, tá? Eu vou ler aqui com vocês essa notícia do site UOL, que trata dessa fala absurda, preconceituosa, de um extremista que é o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Vou tratar desse aspecto, tá, do extremismo do governador Romeu Zema, mais para o final, tá? Vamos, primeiramente, entender o que aconteceu, né, qual foi essa fala absurda dele. O que Zema falou sobre o Nordeste que gerou tanta polêmica do UOL, dia 7 de agosto de 2023? Uma fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, partido novo, né, para surpresa de ninguém, defendendo o maior protagonismo econômico e político dos estados do sul e do sudeste em resposta aos do norte e nordeste, causou polêmica no final de semana. As declarações dele sobre o COSUD, consórcio sul-sudeste, ao jornal O Estado de São Paulo, foram classificadas como preconceituosas por alguns políticos. O que Zema falou sobre o Nordeste, abre aspas, já decidimos que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos que é o que nunca tivemos, protagonismo político. Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos. Bem, pessoal, o protagonismo político é um absurdo, Romeu Zema fala isso, porque você pode olhar aí no histórico do Brasil, vários políticos se elegeram presidentes políticos oriundos dos estados do sul e do sudeste, né? Então, é um absurdo ele falar isso, falar que o sul e o sudeste não tem um protagonismo político. Ele tá aqui batendo bastante na tecla do... da diversidade... da divisa de riquezas geradas, né? O sul e o sudeste, que são os... onde estão os estados mais industrializados, acabam contribuindo mais com tributos, né? Só que essa riqueza acaba não ficando nesses estados. Mas é basicamente isso que ele tá querendo dizer aqui, mas a gente vai ver o porquê disso, tá? Mais pra frente a gente vai entender melhor. Continuando. Ficou claro nessa reforma tributária que já começamos a mostrar nosso peso. Eles queriam colocar um conselho federativo com um voto por estado. Nós falamos, não senhor, nós queremos proporcional à população, porque sete estados em 27 iríamos aprovar o quê? Nada. O norte e nordeste é que mandariam ali. Aí nós falamos que não. Pode ter o conselho, mas proporcional. Se temos 56% da população, nós queremos ter peso equivalente. Ele tá falando que... de um conselho que seria criado que teria um voto por estado, só que ele tá defendendo que como tem uma população maior no sul e no sudeste, 56% da população, a divisão da participação desse conselho teria que ser proporcional à população. É isso que ele tá falando. Continuando. A reforma tributária e a representatividade no Senado, ao falar sobre a agenda prioritária para o CUSUD, temos feito o mesmo trabalho com senadores de nossos estados. E o que nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos, que é necessário, mas tem um limite de só julgar que o sul e o sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem poder receber nada. Está sendo criado... tem um erro de português aqui, né? Está sendo criado um fundo para o nordeste, centro-oeste e norte. Agora, e o sul e o sudeste não têm pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego, não tem comunidade? Tem sim. Nós também precisamos de ações sociais, então o sul e o sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebe de volta? Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década, senão você vai cair naquela história do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. Então, essa última parte da fala dele gerou muita polêmica e é muito problemática por várias razões. Primeiro ponto. Essa fala de Romeu Zema acabou por atiçar grupos separatistas, grupos extremistas que pregam a separação, a divisão do Brasil do sul, sudeste e a separação dessas regiões com a nordeste, centro-oeste e norte. Vamos ler aqui. Muro já. Separatistas aplaudem falas de Zema sobre frente sul e sudeste. Esse muro já é referente ao que acontece nos Estados Unidos, que se prega muito a construção de um muro entre os Estados Unidos e o México, o que impediria a entrada de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos. É referente a isso. Então circulou muito nas redes sociais um mapa que separaria o norte e o nordeste do restante do Brasil. Vamos ler aqui rapidinho. A criação de uma frente política em defesa do protagonismo de Estados do sul e do sudeste, recém anunciada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem sido defendida por grupos que pregam uma separação definitiva entre sul e norte do Brasil. Em entrevista do jornal Estado de São Paulo, no domingo, dia 6 de agosto, o governador mineiro anunciou o novo COSUD, Consórcio Sul e Sudeste, e comparou o país a um produtor rural que dá tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixar de lado as que estão produzindo muito. As primeiras seriam Estados do norte e nordeste, enquanto as últimas seriam Estados do sul e sudeste. As falas que tiveram forte reação em Brasília também rendem debate intenso nas redes sociais. Abre aspas. Já passou da hora de pensarmos na possibilidade de independência dos Estados do sul e sudeste. Chega de pagar a conta de Estados que não querem nada a não ser sugar até a última gota de sangue de quem trabalha e produz. Reagiu o perfil de um grupo separatista paulista no Facebook, junto a um link para a entrevista do governador de Minas Gerais. A Constituição Brasília não permite a independência de Estados da Federação. Questionado pela reportagem sobre o apoio de movimentos separatistas às falas do Zema, o governador de Minas Gerais encaminhou o link para um tweet em que o governador afirma que a União do Sul e Sudeste jamais seria para diminuir outras regiões. Bem, então, essa fala repercutiu muito entre grupos extremistas e separatistas, o que por si só é um indício de que essa fala é muito problemática. Eu não acho que essa fala do governador Romeu Zema foi sem querer, foi um deslize. Ele realmente está assinalando, está mandando um sinal para esses grupos extremistas porque Romeu Zema quer disputar o espólio do bolsonarismo. Bolsonaro, a figura do Jair Bolsonaro, está derretendo por conta de grandes escândalos, de corrupção, de tentativas de golpe. Então, Romeu Zema está tentando disputar esse eleitorado. Então, um dos pontos que eu vou querer ressaltar nesse vídeo, mais para o final, é que o Romeu Zema é um extremista. Eu queria falar aquela palavra com F, fa-ismo, mas eu acho que o YouTube não gosta muito dessa fala, então, para não prejudicar o vídeo, eu vou usar a palavra extremista. Então, Romeu Zema é um extremista de direita que está disputando o espólio de Jair Bolsonaro. Então, ele está mandando esses sinais para esses grupos, o que é uma coisa muito problemática. Então, Romeu Zema, utilizando como um bode expiatório para os problemas do país, prega uma aliança entre Sul e Sudeste, como se o Norte e o Nordeste não contribuíssem nada para o desenvolvimento do país, utilizando os povos do Norte e do Nordeste como um símbolo dos problemas do país, o que não é verdade. A gente tem aqui a notícia recente de que o Nordeste puxa o crescimento em 2023. Mostra o estudo. Centro-Oeste vem em segundo lugar com pouca diferença para a expansão da economia nordestina, indica levantamento das tendências. Vamos ler aqui um pouquinho, não vou ler a notícia inteira, porque esse vídeo eu já sei que vai ficar bastante longo, mas para não alongar ele mais, eu vou ler só um trechinho, tá? Trabalho recém finalizado pela tendência, as consultoria mostra que o PIB da região central do país pode avançar 2,3 em 2023, enquanto a economia nordestina deve crescer 2,4. A estimativa para a média nacional é de 1,9. Segundo a consultoria, as regiões serão puxadas por agropecuária e indústria, com destaques para a retomada da produção de alumínio no Maranhão, parada desde 2015, além da boa evolução do turismo. O economista Lucas de Assis, da tendências, afirma que o Centro-Oeste segue beneficiado por soja, cana, biocombustíveis e carnes. Então vocês podem ver que a região nordeste e norte tem uma estimativa de crescimento maior do que a média nacional, tá? Então, a região nordeste e a Centro-Oeste estão puxando o crescimento do país neste ano. Segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é que, assim, como nós vivemos num país que é organizado de uma forma federativa, há, assim, uma contribuição de todos os estados com a contribuição de renda por meio de tributos e depois há uma divisão de tributos. Uma divisão desses recursos que foram arrecadados, esses recursos são divididos por todo o país de acordo com o planejamento e suas necessidades. E o estado de Minas Gerais recebe, sim, muitos benefícios desse bolo, né? Desse bolo de arrecadação que é feito. Então vamos ler aqui um pouquinho essa matéria do UOL. Com 209 cidades no semiárido, Minas Gerais também tem benefícios criticados por Zema. Na contramando que foi defendido pelo governador Romeu Zema, o estado de Minas Gerais tem 209 municípios que fazem parte do semiárido brasileiro e que, por isso, tem acesso a uma série de benefícios na obtenção de recursos e financiamentos com juros mais baixos. Eu não vou ler a matéria inteira, tá? O link estará na descrição. Só que Minas está entre os estados com vantagens, já que a região norte do estado sofre também com as secas e recebe tratamento diferenciado da União. Incluídos no semiárido, municípios e agricultores têm acesso a uma série de políticas públicas, incluindo acesso ao FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Para este ano, por exemplo, o orçamento previsto é de R$ 34,6 bilhões. Por lei, o fundo destina pelo menos metade dos recursos para o semiárido. Há ainda vantagens em outros programas, entre eles o FDNE, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que é administrado pela Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e que é maior em áreas consideradas prioritárias, como o semiárido. Já outros programas são direcionados mais efetivamente para as cidades do semiárido, como o de construção de cisternas e o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, semiárido, que financia projetos de infraestrutura hídrica e implementação de infraestrutura. O abastecimento por meio de carro-pipa, as cidades em emergência pela seca, também é feito as cidades do semiárido. Minas, por sinal, tem 130 municípios que decretaram emergência pela estiagem e tiveram acesso a políticas específicas. Bem, então, pessoal, essa fala do governador Romulo Zeno também é absurda por causa disso, porque o estado de Minas Gerais também recebe benefícios e incentivos que são derivados dessa distribuição do bolo, dessa distribuição das arrecadações por meio de tributos. Então, falar que só o Nordeste, que suga o Sul e o Sudeste, é uma mentira. Vários estados de várias regiões recebem algum tipo de benefício, algum tipo de incentivo de recursos vindos da União. Minas Gerais é um desses estados que recebe, sim, bastante, muitos benefícios da União. Então, Minas Gerais também é beneficiada por isso, por essa distribuição de recursos. Aqui, pessoal, eu abri a Constituição Federal para a gente ver um ponto bem específico. O artigo 3º diz assim, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, objetivos da República. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, pessoal, o princípio da solidariedade. Então, é o princípio pelo qual há essa arrecadação de recursos e distribuição deles, desses recursos, para quem precisa mais. Quem precisa mais, recebe mais. Garantir o desenvolvimento nacional, o que é feito também por essa distribuição de recursos. Esses recursos visam garantir um desenvolvimento para as regiões que precisam mais de desenvolvimento. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Importante aqui, pessoal, reduzir as desigualdades regionais. E isso é feito com distribuição de recursos. Então, é natural que estados que arrecadam mais contribuem mais para o bolo de recursos que será distribuído depois para quem precisa mais. Princípio da solidariedade, garantir desenvolvimento nacional e garantir redução de desigualdades regionais. Pessoal, faz parte. Nós vivemos numa sociedade que tem como princípio a solidariedade. Então, mais uma vez, mostra-se absurda essa fala do governador Romeu Zema. E encaminhando para o final, pessoal, se o governador está tão preocupado assim com recursos, são muitos recursos extraídos de nós e vão para outros estados, ele deveria também olhar mais para o uso dos recursos dele de uma forma indevida dentro do próprio estado. Por exemplo, aqui, Zema sanciona a lei que aumenta o próprio salário em 298%. Pessoal, que setor da economia, que grupo de trabalhadores, que classe de trabalhadores recebeu o aumento de 298%, pessoal? Isso recente, tá? 3 de maio de 2023. Esse ano aqui. Romeu Zema aumentou o próprio salário em 298%. Nova lei também amplia a remuneração do vice-governador, dos secretários e secretários adjuntos do estado. Pessoal, obviamente, foi sancionado uma lei, então não é, esse aumento de salário não é ilegal, mas é imoral, certo? Não sei se vocês concordam comigo, né? É imoral você aumentar o seu próprio salário em 298%. 30%. Eu repito, que classe de trabalhadores recebeu um aumento desse? Já que ele prega tanto, inclusive o partido dele, o Partido Novo, prega tanto o uso racional de recursos, será que aumentar o próprio salário em quase 300% é um uso racional de recursos? O governador Romeu Zema está tão preocupado com recursos saindo do estado de Minas Gerais e indo para estados do Nordeste, deveria se preocupar também com esse aspecto aqui, do aumento do salário dele e do vice-governador, de secretários. Outra coisa, pessoal, também aqui no, isso é mais recente, em junho de 2023, então uma notícia bem recente. Romeu Zema vai gastar 41 milhões de reais do governo de Minas em estrada que leva ao sítio da família dele. Rancho Zema fica em Rifaína, no lado paulista da divisa, a cerca de 100 quilômetros de Araxá, cidade do governador. O link também está na descrição para quem quiser ler a matéria inteira. Então, coincidência só que ele vai gastar justo na estrada que leva para o sítio da família dele, então, será que esses recursos não seriam utilizados de uma forma melhor em outro lugar? Fica o questionamento aí. E, encaminhando para o final, pessoal, um dos pontos que eu quero ressaltar aqui nesse vídeo é que Romeu Zema é um extremista de direita. Eu gostaria de falar outra palavra, aquela palavra com F que termina com ismo, ou ista, mas eu acho que o YouTube não vai gostar muito desse termo no vídeo. Então, um extremista, um extremista de direita. Como eu falei no começo do vídeo, Romeu Zema está disputando o espólio de Jair Bolsonaro. Ele quer despontar como a liderança da extrema direita. E isso é muito preocupante. Nós vivemos uma sociedade que está, sim, extremizada para a direita. A gente viu nos últimos quatro anos de governo Jair Bolsonaro, já com a derrocada da figura de Jair Bolsonaro, sobra aí o espólio dessa parcela da população extremizada e Romeu Zema quer mostrar e despontar como um líder para disputar as eleições de 2026. Recentemente, ele compartilhou uma frase de Mussolini, líder do, a palavra aqui que eu não quero falar, após Bolsonaro ficar inelegível. Vamos ler aqui rapidinho essa matéria. A assessoria do governador mineiro lamentou repercussão negativa por que será que repercutiu negativamente. Não consigo imaginar o porquê. E disse que o político fez apenas um alerta que não concordaria com os ideais do ditador citado. Vamos abrir aqui a aspas. Qual foi a fala que ele citando o Mussolini? Fomos os primeiros a afirmar que quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Benito Mussolini. Escreveu o político mineiro em um story no Instagram. A postagem é temporária e deve sair do ar após 24 horas. Zema tenta com a publicação se aproximar dos eleitores do ex-capitão, já que comumente é apontado como um dos possíveis herdeiros dos votos da extrema-direita, com Bolsonaro fora da disputa. Bem, pessoal, quem tenta disputar uma parte extremista, extremista de direita do eleitorado é o quê? É um extremista, certo? Ele confirma que ele carimba na testa dele o extremismo dele citando Benito Mussolini. Quem, em sã consciência, vai citar Benito Mussolini? Se você não é um extremista de direita, por que você vai citar Benito Mussolini, pessoal? Assim como ele pregou uma oposição entre sul e sudeste com os estados do norte e do nordeste, essa fala também não foi um deslize. Ele pregar uma oposição entre sul e sudeste e norte e nordeste não foi um deslize. Essa citação de Benito Mussolini também não foi um deslize. Ele está tentando despontar como um líder da extrema-direita. Não foi deslize, foi intencional, foi pensado. Tá, pessoal? Então, pra mim, essas são provas cabais de que, sim, Romeu Zema é um extremista de direita, como todo mundo que circundou o Bolsonaro. Todo mundo que apoiou o governador Bolsonaro ou apoia o Jair Bolsonaro em si, de alguma forma, é um extremista de direita. É perigoso, é uma pessoa perigosa, pessoal. E, por fim, pessoal, pra gente encerrar, a gente tem que tomar muito cuidado, fica aí o alerta, porque a mídia, a mídia que é de direita, está tentando também alçar Zema e Tarcísio meio que essa dobradinha aí como alternativas para 2026. Como é que eu posso demonstrar isso? Notícia aqui do Globo, Zema procura Tarcísio e já busca aliança com adversários do PT para disputar a presidência de 2026. Bolsonaro inelegível, se entrão quer chapa Tarcísio e Zema em 2026. Aqui também outra matéria, candidatura de Zema à presidência cresce após embate entre Bolsonaro e Tarcísio. Então já está esse burburinho aí de que em 2026 Tarcísio ou Zema despontarão como uma alternativa para 2026. Eles estão falando que é o Centrão que está articulando, o Zema procurou Tarcísio, mas a mídia, que é de direita, eles estão querendo mostrar Zema e Tarcísio como pessoas moderadas, diferentes do Bolsonaro, mas eles são exatamente a mesma coisa, pessoal. A mídia não aprende, nós vimos tudo que nós sofremos quatro anos com Bolsonaro e estão tentando empurrar guela abaixo da gente mais uma vez candidatos de extrema direita, extremistas de direita que são antipovo, antipovo trabalhador, antipobre, esse grupo aí odeia pobre, pessoal. Zema, Tarcísio, Bolsonaro, tudo farinha do mesmo saco. E por fim, pessoal, para encerrar, eu lembrei agora essa notícia aqui, vou incluir no vídeo, já ia encerrar o vídeo quando eu lembrei dessa notícia. Aqui o Zema ele perdoou dívida de várias empresas, de vários, por coincidência, doadores de sua campanha. Vamos ler aqui rapidinho. Sócios da Localiza bancaram 28% dos gastos eleitorais de Zema em Minas Gerais. Sócios da maior empresa locadora de veículos de Minas Gerais, o grupo Localiza, doaram 5 milhões para a campanha reeleição do governador Romeu Zema. O valor representa 28,2% do total de gastos do político em 2022. A Localiza é uma das potenciais beneficiárias de uma mudança tributária que perdoa dívidas e reduz IPVA para cá os revendidos por locadoras de veículos no Estado. Então, pessoal, há essa proposta aí, eu não sei o que pé que está, é uma notícia de quando estava tramitando, que um perdão de dívidas tributárias para várias empresas e a Localiza seria uma dessas beneficiárias. eu lembrei dessa notícia porque eu estava falando que a direita não tem projeto de país, ela não tem nenhum tipo de benefício para o povo trabalhador. Toda direita, pessoal, toda direita, não estou só falando da extrema direita, toda direita só tem projetos para beneficiar a burguesia, beneficiar proprietários, não há proposta de país, não há proposta para o povo trabalhador. Esse aqui é um exemplo claro disso, é tudo para beneficiar já proprietários endinheirados, nada para o povo trabalhador. A regra da direita é essa, pessoal. Então, bem, é assim que eu vou encerrar esse vídeo que já está muito longo, pessoal. Bem, fica aí o alerta, pessoal, o objetivo desse vídeo aqui foi alertar vocês de que esse grupo de pessoas é perigoso. Nós vimos aí quatro anos de Bolsonaro no que que deu e a mídia está articulando essa galera, esse grupo para 2026. Esse é o alerta que eu gostaria de fazer aqui. Então, ficamos por aqui, pessoal. Foi esse o vídeo. Vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Também vou pedir para você deixar um comentário o que você pensa de tudo isso, dessa situação toda, dessa fala absurda do governador Romeu Zeno. Compartilhe aí com a gente. Também vou pedir para você seguir nas redes sociais. Elas estão aí na tela abaixo da minha webcam, onde eu compartilho diariamente dicas e notícias sobre direito do consumidor. Tá certo, então ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.